Dizem que a Canarias é a melhor erva mate que existe, a erva mate definitiva. E quem acha que ela é amarga é porque ainda não está no nível de mateador pleno. Vamos ver se isso é verdade. Bem-vindos ao quadro A Hora do Review de uma das ervas mais badaladas do mundo. E galera, vocês não têm ideia de quanto essa erva é conhecida. Para vocês terem uma noção, é a erva mate preferida do Leonel Messi, uma das lendas argentinas. Olha que essa erva é padrão uruguaio e mesmo assim o jogador argentino já externou publicamente a preferência pela Canarias. Essa erva é produzida no Brasil, mas amplamente exportada para vários países do mundo, principalmente por Uruguai, Argentina, Chile e até mesmo para os Estados Unidos e para a Europa. Meu Deus Anderson, não estou entendendo. Como assim brasileira? Calma, vou te explicar. A Canarias é uruguaia, mas controlada pela empresa Baldo, que é brasileira. Ela foi adquirida pela Baldo há algum tempo atrás. E a Canarias S.A., que é uruguaia, ela importa essa erva mate do Brasil via a empresa Baldo, que como eu disse para vocês, adquiriu a empresa Canarias e juntou a expertise das duas empresas. Que faz a Baldo, que é especialista nesse tipo de erva maturada, repousada, que em nada é parecido com o chimarrão brasileiro. Ah, então eu que sou um gaúcho tomador de chimarrão, não posso tomar Canarias? Não, não é isso. Mas a Canarias, ela está num nível de amargor muito acima dessas ervas verdes, frescas, fininhas, que a gente conhece para chimarrão. Se a gente fosse colocar aí numa escala de 1 a 4, 1 seria o chimarrão bem fininho, 2 a gente pegaria os tererés mais conhecidos, os tererés paraguais, 3 a erva mate argentina e o nível máximo de amargor seria as erva mates uruguaias, o caso da Canarias. Então ela está num padrão bem acima do chimarrão, mas não significa que tu não possa tomar. Pelo contrário, eu recomendo que tu prove, eu vou te explicar o porquê. E uma curiosidade já para ti, que antigamente somente esse tipo de padrão de erva mate que se tomava. Aquela erva fresquinha, verde, ela é muito nova para os padrões que a gente conhece. Antigamente facilitava o acondicionamento desse tipo de erva, porque assim como vocês podem ver, a erva mais amarelada, dourada, ela não oxida, não sofre tanto a oxidação do tempo, do clima, da temperatura, do ar. Esse tipo de erva não precisa guardar na geladeira. A oxidação dela ocorre de forma muito lenta e não se altera o sabor, assim como no chimarrão. E falando agora um pouquinho das características dessa erva, a primeira coisa que notamos é a granulometria. A Canarias é uma pura folha, ou seja, é livre de palitos na composição dela. Apesar disso, ela tem uma granulometria média, algo entre grau 3 e 3,5, numa escala de 1 a 5. Com uma quantidade pequena de pó na composição, mas nada que vá atrapalhar no preparo do tomate. Inclusive é um tipo que não entope de jeito nenhum. É uma moagem mais grossinha, sem palitos, somado à quantidade de pó de uma erva que é envelhecida por no mínimo 8 meses. Então ela passa um repouso de 8 meses a Canarias. O que faz a gente ter uma erva diferenciada em termos de sabor e coloração. É um dourado desbotado, como vocês podem ver, comum nesses tipos de erva repousada. Outra coisa que chama atenção é o aroma. A Canarias tem um cheiro que é uma mistura de amadeirado, levemente defumado. Tu sente assim que abre o pacote, né? O aroma da Canarias é incomparável com qualquer erva, na minha opinião. É até meio difícil de explicar assim com palavras, né? Mas se ficasse de olhos vendados, com várias ervas na minha frente, com certeza eu acertaria qual que é a Canarias. Assim como quando a gente fala de amargor e sabor. Não adianta, Mateiros, não adianta. Nada se compara ao amargor característico da Canarias. A Canarias é o seguinte. Ou tu ama, ou tu ainda não acostumou o teu paladar para esse tipo de erva. Quando eu tinha a loja de ervas aqui em Recife, durante três anos eu pude acompanhar diversos tipos de clientes e observei alguns comportamentos comuns. Olha que interessante. Tinham três tipos de clientes que compravam a Canarias. O primeiro tipo era quem já era adepto, como os uruguaios, os argentinos, ou aqueles gaúchos que cresceram próximo à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Lá o pessoal costuma tomar bastante esse tipo de erva maturada. O segundo tipo de cliente que eu tinha na época era o sulista. Pessoa que já tomava um chimarrão e comprava para experimentar. Mas não era o padrão de erva que estava acostumado. Eles tomavam a erva fresca e queriam provar Canarias pelo nome, porque já tinham ouvido falar. E o terceiro tipo eram os entusiastas e curiosos. Muitas vezes nem sulistas eram, mas gostavam de bebidas fortes, como o café sem açúcar. Adivinhem qual dos três tipos tinha tendência a gostar mais da Canarias e voltavam a comprar comigo. Olha que doideira. O grupo 1 e 3 eram os que voltavam a comprar. Que eram o pessoal que já estava acostumado, obviamente, com as ervas. E também o pessoal que estava iniciando. Porque os iniciantes já tinham a predisposição a gostar de bebidas mais amargas. Já o grupo 2 era o que menos comprava, que era o sulista, que passou a vida inteira tomando o chimarrão. Que é uma bebida suave, se a gente for comparar no aspecto mateiro, obviamente. Eu sei que o chimarrão tem o seu amargor. Mas a gente está falando do amargor mais baixo entre todas as ervas que existem no mercado. Não estou falando do chamate, pessoal. Estou falando das bebidas infusionadas. A Argentina, a Uruguaia, o Tereré e o chimarrão. Olha que interessante. Enquanto para quem é iniciante já está predisposto a novas experiências, que ele está aprendendo ainda, eles viravam compradores fiéis da Canaris. E eu te contei isso para te mostrar que não existe muito bem uma regra que explica porque algumas pessoas gostam ou não da Canaris. Mas na prática, você acostuma com esse tipo de erva somente após um número considerável de cuias. O que dificulta um pouco para quem não é muito flexível com a questão de provar novas ervas. O que não tem nenhum problema também. Cada um faz suas escolhas e toma os mates que quiser. Continuando a nossa análise, a Canaris tem uma característica que difere da maioria, que é a durabilidade. Na nossa escala de 1 a 5, a Canaris é grau 5, sem sombra de dúvidas. Vai mais de 2 litros. E o mais bacana é que conforme vão passando as cuias, vão passando os litros de água, o amargor diminui e o sabor vai mudando. Ele fica quase que um adocicado, um fundo gosto de cacau. Eu não sei se vocês têm essa percepção que nem eu tive. Eu não sou sommelier e nem é o objetivo desse canal, mas a complexidade de sabores desse tipo de erva da Canaris e a durabilidade dela é excepcional. Não é uma erva simples de sabor. Tem muita coisa envolvida ali no meio. Indo para o nosso próximo item, para formar o nosso mate card, a gente não poderia deixar de falar do efeito energético. Que não poderia ser diferente. Grau máximo de cafeína, como toda boa erva estacionada. O efeito da cafeína é potencializado nesse tipo de erva. E você tem uma erva mate extremamente potente em efeito energético. Faça um teste e tome pela manhã, para te ter um dia disposto, sem necessidade de pular para o cafezinho. Ele substitui muito bem. À noite, tome apenas se tiver algum trabalho noturno na agenda. Eu já tive insônia por conta de tomar Canaris lá pelas 18, 18 e pouca mais ou menos da noite. Foi tenso. O nosso mate card da ótima Canaris ficou dessa forma. Depois tu me diz se mudaria alguma coisa, o que tu concorda ou não concorda com esses graus. Anderson, para quem é essa erva? Para quem é a Canaris? Mateadores experientes que gostem de provar novos sabores ou já estão acostumados com bebidas mais amargas. Para quem ainda é iniciante no mundo do mate, talvez ela seja um pouco forte demais para ti. Mas se é isso que tu está procurando, se é uma bebida forte, se tu já costuma tomar teus cafés sem açúcar, tu já não gosta muito de coisa muito doce, pode comprar e seja feliz. Na minha opinião, a Canaris é top 3 de erva mate de todas que eu já provei até hoje. E olha que tem uma lista bem extensa. O link para te adquirir a Canaris em qualquer lugar do Brasil está aqui na descrição e no comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que foi feita com muito carinho. Um bom mate amargo e até a próxima. Então, vamos lá.